Nós estamos aqui em Primavera do Leste, acompanhando de perto a comitiva liderada pelo secretário Alain Porto, uma visita oficial à cidade de Primavera do Leste. Nesse exato momento nós estamos no local onde a rede de educação, tanto municipal, estadual e federal, recebem a primeira dose da vacina aqui na cidade de Primavera do Leste. Aqui em Primavera, a recepção muito carinhosa, né secretário, por parte do prefeito, o Léo Bortolim e também a vacinação, obviamente, aos profissionais de educação, obras da escola, infraestrutura, é a educação presente no município de Primavera, através do seu gestor, Alain Porto. Secretário, que bom ser recebido e ver aí que o governador Mauro Mendes é um homem de palavra, de cumprimento e os municípios têm agradecido a isso. É isso aí, hoje nós estamos aqui na cidade de Primavera do Leste, representando o governo do estado de Mato Grosso. Iniciou hoje a vacinação aqui dos profissionais da educação. Quero agradecer ao prefeito Leonardo pela recepção, pela acolhida de forma calorosa e é muito importante a gente falar dos investimentos que estão acontecendo aqui. Além dos investimentos, tem a vacinação que, como eu falei, vai acontecer nos próximos três dias. O governador Mauro Mendes anunciou na semana passada mais de 109 mil doses e 20% dessas doses serão destinadas a todos os municípios e aqui em Primavera do Leste já saiu na frente, vai vacinar todo mundo essa semana e a gente espera ter um planejamento de retomar as atividades no modelo híbrido aí a partir de agosto, início de agosto. Então eu conto aqui com a parceria de todos os profissionais da educação de Primavera do Leste. Prefeito Léo aqui, a gente fez alguns convênios, o governador Mauro Mendes no final de 2020 assinou seis convênios, dentre eles cinco quadra poliesportiva e a construção de uma escola. O prefeito está finalizando os projetos, a nossa equipe está analisando e nos próximos dias a prefeitura vai licitar e a gente vai ter condições de dar ordem de serviço para essas obras. Lembrando também que hoje nós vamos dar ordem de serviço para a escola estadual Sebastião Patrício, mais um investimento do governo do estado de Mato Grosso de uma obra que está paralisada há mais de dez anos, um investimento de quase dois milhões de reais que prevê a reforma do bloco um, do bloco dois, do bloco três e ampliação de quatro salas de aula, além de construção da cozinha do refeitório. Então é um investimento de quase 13 milhões aqui em Primavera do Leste somente na infraestrutura escolar. Governador Mauro Mendes também já anunciou, todas as escolas até o final de 2022 serão climatizadas e aqui em Primavera do Leste todas as escolas serão climatizadas. Então o governo do estado investindo, priorizando a educação do estado de Mato Grosso e quem ganha com isso aí são os profissionais da educação, são os alunos e quem vai ganhar porque a qualidade da educação vai estar muito melhor. Eu não tenho dúvidas nenhuma e contamos com apoio aí de todos os profissionais da educação. Agradeço a toda a equipe, a secretária municipal de educação, nosso diretor regional de ensino, os assessores pedagógicos e todos os profissionais da educação aqui da cidade de Primavera do Leste. Convidamos ele que é o prefeito, jovem prefeito aqui de Primavera do Leste, por repórter Seduc, em fazer uma gestão diferenciada, a cidade está bonita, prefeito, está limpa, está organizada e acompanhando aqui com o secretário Alain Porto esse momento de vacinação da rede, como o senhor disse lá na prefeitura, estadual, municipal, federal, enfim, é a educação recebendo a imunização. Parabéns prefeito. Muito obrigado, obrigado a todos que estão nos assistindo, os colaboradores profissionais aí da Seduc, que sem dúvida alguma tem feito a grande diferença no dia a dia, principalmente de nós municípios do interior, que estamos aí na ponta e motivo de muita alegria receber o secretário Alain e toda a sua comitiva. Então, em nome de vocês, agradecer a todos que estão lá dentro da Seduc, trabalhando, atuando no dia a dia para a construção de uma educação melhor e de qualidade. Essa semana, nossa campanha de imunização dedicada aos trabalhadores da educação, nossa campanha de imunização de saúde, hoje em específico a educação infantil, amanhã fundamental 1, depois da manhã ensino médio, fundamental 2, ensino superior, para que assim que possível e com a segurança de imunizados, todos os profissionais, nós podermos voltarmos com as aulas presenciais. Prefeito Léo, o senhor falou uma frase lá na Prefeitura, que nunca em educação fez tanto pelo município, pelo seu município, como agora na gestão do governador Mauro Mendes e também a gestão, claro, como secretário do Alain Porto. Para nós, sem dúvida alguma, é um momento histórico. Jamais na história do município de Primavera, nós tivemos tanto apoio, tanto investimento, não somente no setor da educação, mas em todas as áreas, como hoje acontece na relação entre Prefeitura de Primavera e Governo do Estado, através do governador Mauro Mendes. Na Seduc, em específico, são convênios de cinco novas quadras cobertas, mais uma escola de ensino médio modelo. A retomada da Escola Sebastião Patrício, que há dez anos teve a sua ampliação, iniciada a reforma e foi paralisada. A escola técnica, que também está sendo construída, finalizada, numa parceria, depois de gestão integrada entre Sestec e Seduc. Então, são muitos projetos que acontecem e nessa terça-feira, um dia dedicado à educação. E o que nos deixa muito felizes de receber a maior autoridade da educação do Estado, secretário Alain, em nossa cidade. Ela é a gestora educacional aqui, como secretária de Educação do Primavera do Leste. Adriana Tomazzoni é a nossa convidada aqui do Repórter Seduc. Adriana, obrigado pela recepção, muito carinhosa a equipe da Seduc. E estamos maravilhados. E parece que a educação vai receber respostas muito positivas à atual gestão, né? Com certeza. As ações que estão sendo feitas, todas pensando no melhor da educação, no avanço dos nossos índices, também que a gente não pode perder de vista. O investimento é necessário e a gestão tem pensado nisso a todos os momentos. E a gente percebe isso nos municípios, o apoio que a gente tem recebido no município e o diálogo constante. Secretária, o prefeito afirmou que em 10 anos nunca se fez tanto pela educação como a atual gestão do governador Mauro Mendes e, claro, do secretário Alain Porto, à frente da Seduc. Exatamente. Os investimentos que estão sendo feitos em primavera, porque aqui nós também não enxergamos município e estado. Nós temos cidadãos que estão no nosso município e que precisam ser bem atendidos. E essa visão é a mesma também da Seduc, hoje pelo secretário Alain. E isso tem, assim, surtido frutos que vão ser colhidos daqui a pouco com muito sucesso. E quem agradece sempre é o nosso estudante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto